Primeiro foi o grupo da infraestrutura, depois o grupo da área social e hoje é a reunião dos ministérios da área produtiva e da área institucional. Então, essas três reuniões, elas serviram e a de hoje vai servir para preparar a reunião na próxima segunda-feira, que é a reunião envolvendo todos os ministros, aí sim para uma apresentação final dos 100 dias de governo, onde nós faremos, portanto, esse balanço inicial, que é apenas um balanço das primeiras medidas e onde acenaremos já na próxima segunda também para o conjunto de outras medidas que vão decorrer ao longo do ano. Então, presidente, lhe passo a palavra aqui para a saudação inicial e, em seguida, nós iniciaremos a apresentação com o vice-presidente da República, falando, e assim como ele solicitou, já fazia uma fala como ministro para apresentar. Muito bem. Bem, companheiros e companheiras, ministros e ministras, assessores e assessoras, companheiros e companheiras da imprensa, como disse o Rui, essa é a terceira reunião que nós fazemos com o ministério, dessa vez com o ministério da área de produção e o ministério da área institucional. O objetivo dessa reunião é fazer um levantamento de como está, sabe, cada ministério nesse momento, como ele está preparando as suas atividades, porque na segunda-feira, próximo, dia 10, nós vamos ter a reunião dos 100 dias de governo, em que a gente vai não só fazer avaliação daquilo que nós conseguimos recuperar para colocar em funcionamento. E nem tudo ainda está 100% funcionando, porque quando você decide fazer uma política pública, às vezes ela demora alguns dias para acontecer, mas nós já recuperamos quase todas as políticas sociais que existiam nesse país, que tinham sido desmontadas pelo governo anterior e agora elas estão funcionando a todo vapor. Nós ainda parece que falta água para todos ou luz para todos, ainda falta lançar esse programa, que acho que é o último programa social que nós vamos lançar. E na próxima segunda-feira, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque o 100 dias vai fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura, tem recursos para que a gente faça os investimentos necessários e nós, então, temos muitas obras paralisadas que agora muitas já começaram a fazer e muitas vão começar a partir da segunda-feira, quando os ministros anunciarem o plano de trabalho para depois dos 100 dias. Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0,1% das quantas, 0,1% de que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média, começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi um motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse o milagre, o milagre do crescimento. Quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão presentes. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. E vai depender muito, mas muito, mas muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica. Vai depender muito da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está numa corrida de cavalo, dizendo que o seu cavalo é pangaré, que o seu cavalo não tem das contas, que o seu cavalo está com gripe, que o seu cavalo está cansado, que o seu cavalo... Ninguém vai fazer nenhuma aposta. Então, o nosso papel é apostar de que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas pessoas esperando. Por isso que essa reunião é muito importante. Lamentavelmente, vocês não vão poder ficar para assistir a reunião toda, mas certamente depois da reunião alguém vai fazer uma comunicação a vocês do resultado dessa reunião. E eu acho que isso aqui vai apontar, se você olhar para a cara do ministro Fávaro, que voltou da China agora com o grupo de empresários, você vai perceber que ele é 150% de otimista. Se você olhar para a cara do Haddad e depois do marco regulatório que ele fez, sabe, e conversou, a cara dele de felicidade significa que está acontecendo o que vai passar. Nós estamos acreditando que vai passar a nossa tão sonhada nova política tributária nesse país. Nós estamos achando que vai acontecer tudo aquilo que a gente anunciou de investimento em bolsas, de estudo, sabe, no nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação. E nós estamos acreditando que esse país vai voltar a ser um país em crescimento, em geração de emprego, que essa é a nossa obsessão agora. A obsessão do governo agora tem que ser fazer os investimentos, criar condições. Eu estou muito otimista, Rui e Haddad e companheiros, com a proposta de PPP que nós vamos colocar em discussão. Estou muito otimista. E nós temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer. Porque o país crescendo, ele vai gerar emprego, o emprego vai gerar salário, o salário vai gerar aumento de consumo do povo, e aí a rota gigante da economia volta a funcionar e todo mundo vai voltar a ser otimista nesse país. Boa reunião. Me parece que o primeiro a falar é o companheiro Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Muito bem. Tchau, imprensa. Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Então, para você valorizar, por favor, me ajude a dar mais relevância. Deixa um like, comenta, compartilha. Ajuda muito. Se inscreve no canal para eu saber que você está curtindo e também para esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Thalita Cabral, África Mãe de Portugal.